Qual é o critério que você usa para identificar se uma notícia é verdadeira ou não? A chamada fake news está cada vez mais evidente. E os brasileiros, segundo pesquisa internacional, são os que mais caem e compartilham notícias falsas. Você conhece alguém que faz isso? A nossa equipe foi às ruas para descobrir. Você já, sem querer, compartilhou alguma fake news ou entrou num site e depois você falou Nossa, era uma notícia falsa. Sim, com certeza. Acho que todo mundo já fez isso, né? Já compartilhei. Depois vi que era mentira. É, hoje em dia primeiro aparece, a gente vai lá e compartilha, depois a gente vai ver o que realmente aconteceu, né? Se a gente vai atrás dos fatos realmente para saber de onde foi tirado aquilo, se é verdade ou não, né? É, já deu para ter uma noção do resultado da pesquisa, né? O estudo foi feito com pessoas de 27 países, gente conectada, antenada nas notícias. E quem aparece no topo da lista, como os que mais se deixam levar pelas notícias falsas, as fake news, são os brasileiros. 62% dos entrevistados admitem que já acreditaram nesse tipo de notícia. Árabes e sul-coreanos aparecem com 58%, peruanos e espanhóis com 57%, chineses com 56% e suecos, indianos e poloneses com 55%. O professor de jornalismo e pesquisador do grupo Cultura Midiática e Linguagens da Univale, explica os motivos que colocaram o Brasil no topo da pesquisa. Desde a virada do século, quando as primeiras mídias sociais começaram a se popularizar no Brasil, a gente sabe que o brasileiro invadia e tomava conta, né? A rede social antes do Facebook mais famosa no Brasil, que era o Orkut, teve justamente uma sobrevida por conta dos usuários brasileiros. E hoje, se a gente pegar a população mundial que está no Facebook, o Brasil está ali também nesse topo do ranking de usuários. Então, eu acho que a questão da fake news está muito ligada à popularização das redes sociais. Então, o brasileiro sendo um povo muito ativo, ele está mais suscetível a esse conteúdo, né? E em tempos de eleição, outra pesquisa sobre fake news aponta que a maioria dos brasileiros, cerca de 75%, tem medo de que essas notícias falsas possam influenciar na hora de escolherem quem votar. A pesquisa feita pela Confederação Nacional de Dirigentes Logistas e pelo Serviço de Proteção ao Crédito, mostra que além desse percentual de 75%, o índice fica ainda maior, chegando a 82% entre os entrevistados de até 34 anos. As pessoas, na verdade, não se dão ao trabalho de pensar e pesquisar, então com certeza elas influenciam sim. Alguns realmente acreditam nessas histórias e acabam contando para o vizinho, para a mãe e acabam aumentando também essas histórias, então muda sim na hora do voto. Ir nos comitês dos candidatos, ver se é verdade, procurar saber se é verdade ou mentira. E assim, eu acho que é o melhor jeito deles tirarem dúvidas de verdade ou mentira. Os dados ainda apontam que 34% dos entrevistados compartilham notícias de políticos nas redes sociais. Segundo o professor Vinícius, é preciso ficar atento, pois sem querer você pode estar ajudando a espalhar notícias falsas. Receber um conteúdo de qual você desconfia da veracidade, primeira coisa, não compartilha. Porque a partir do momento que eu clico em compartilhar, eu perco o controle daquela informação. Comparar com outros veículos é um primeiro passo. Segundo, o conteúdo que eu recebo, ele tem um link para a fonte direta, porque circulam muitas informações que são puras imagens. Tem a foto e um texto já inserido ali, que faz com que eu não saia buscando a fonte original. Então, esse é outro ponto de atenção. E depois, coisas muito vultuosas, adjetivadas, coisas que parecem muito estranhas, tendem a ser falsas. Eu tenho que cuidar, porque isso toca o meu sensível, toca a emoção. Aquilo me surpreende, gera indignação. Então, às vezes, eu saio do meu racional, trabalho só com o emocional. Então, eu vou compartilhar, já vou comentar. Esse é o perigo e aí é onde a estratégia da fake news ataca, principalmente, o usuário. É verdade. A gente, querendo ou não, todos nós participamos disso, porque estamos ativos, como falou o professor Vinícius, aí nas redes sociais de uma forma muito intensa. O brasileiro realmente adotou as redes sociais de uma forma intensa. Agora, uma coisa é certa. Em tempos de eleição, existe muito oportunismo. Então, a nossa responsabilidade, enquanto cidadãos, eleitores, é justamente avaliar, antes de disseminar, antes de compartilhar, mesmo que a notícia, inclusive, se a notícia for de um candidato oposto ao seu, por exemplo, a sua opção eleitoral aí, você também não pode fazer isso, porque não é porque não é seu que você pode compartilhar. Eu acho que a gente tem responsabilidade aí sobre a informação, já que nós estamos diariamente lidando com ela, sendo nós jornalistas ou não, né? Todos nós somos cidadãos e a gente tem que prezar aí pela verdade. Então, não compartilhe, não dissemine as notícias que você não tem certeza absoluta de que são verdade.